comer bom que cabelo não vai consertar não cada vez mais pior por isso que é peruca no jandar romântico aqui posso te mostrar? deixa eu mostrar vocês é curioso curiosas de plantar nossa senhora tá bom então o Rebeca vestiu roupa? sim calma esse texto todo mundo queria olha minha companhia romântica que é que é que é a França e que é a França e o Senhor o Son que é o Brasil é a França